Fala pessoal, tudo bem? 2023 chegou e você sabe o que vai acontecer. Vamos ter de novo um Galaxy S aí, S23, o Plus, o Ultra. Vamos ter iPhones, que a Apple tá lançando 4 ou 5 todo ano agora também. E é aquela coisa, é previsível, todo ano acontece, aí melhora alguma coisa. E a gente espera o lançamento, aí o lançamento chega e... Já reparou que ele empolga tanto há muito tempo? Quem tiver essa coisa, ah, lançou o novo iPhone, ah, lançou o novo Galaxy, ou o Xiaomi, se você ficar com invejinha também, tudo bem, só que aí vai lá, tem aquela apresentação enorme e você pega o aparelho e mudou muito pouca coisa. É uma coisa que eu reparei há muito tempo, acho que você reparou também, e a gente vai tentar entender nesse vídeo aqui o porquê que eu acho que isso está acontecendo. E você deve, pode também, ou ao contrário disso, colocar aqui embaixo os comentários do porquê que você acha que está acontecendo isso, mas eu separei alguns pontos aqui para ficar um pouco mais intuitivo. Então vamos conversar sobre isso. Acabei de voltar de férias, estou perdendo o timing das coisas. É uma introdução muito longa, mas vamos ao tururu. Só para ficar registrado, aquela coisa que eu falei que o cara reclama do tururu, que é verdade, eu não estou nem aí para a opinião dele. É claro que vai ter tururu. Agora vamos ao print. Vamos lá, ponto número 1. Esse aqui é o iPhone X, esse aqui é o iPhone 11, esse aqui é o iPhone 12, esse aqui é o iPhone 13, esse aqui é o iPhone 14. Não entendeu? Esse aqui é o S10, esse aqui é o S20, é o S21, S22 e esse aqui, provavelmente eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas é o S23. É parecido, né? Você acha que tem coincidência? Ah não, porque a tela melhorou, ela tem mais needs e tal, a câmera agora tem algum recurso, ProRes e tal, e as câmeras ficam melhores, o aparelho não muda tanto assim, você vê, vai tirar foto ali e... O que mudou de verdade? Porque a verdade é assim, a gente está tão carente de novidade que, ah, o iPhone 14 Pro e somente o Pro, porque você que comprou o iPhone 14 não merece isso, tem uma ilha agora. Ai, meu Deus, mudou tudo por causa da ilha. O S22 Ultra agora, ele era o antigo Galaxy Note, então era Galaxy Note, aí deixou de ser, agora é o S22 Ultra, que é o Galaxy Note. Então a novidade é que a coisa antiga voltou, com outro nome. Então assim, qualquer coisa ultimamente é meio que conquista, né? E a gente vai falar mais sobre isso, porque é o padrão de todas as empresas, né? Porque tudo isso pode ser resumido em mudanças incrementais, atualizações, upgrades, mas coisas verdadeiramente novas estão em falta. Ponto 2, qualquer coisa hoje é novidade. Você pega o Zoom que era 2x, agora é 2x e meio. Ai você pega agora a câmera, ela tem ProRes, que é um recurso de software que podia muito bem ter sido implementado, né? Em qualquer outro momento. E aí a gente tem até a discussão de que o iPhone, possivelmente este ano, pode começar a usar o USB tipo C. E esse é, talvez se você filtrar o Google ali, talvez o assunto mais badalado do momento, porque a gente tá falando de um USB tipo C, que é um negócio que o Android conhece faz tempo. E que interessante conversar sobre USB tipo C. Você pega um padrão de carregamento de celular e é o assunto do ano. Olha o quão carente estamos de novidade. Qualquer coisa serve, o que nos leva ao ponto número 3, que os eventos de lançamento são verdadeiros espetáculos. Não estou sendo irônico. Você pega, olha o evento da Apple, você pega o evento da Samsung, da Xiaomi, da Huawei, qualquer empresa, você vê que é um espetáculo. São meses e meses de ensaio, vídeos extremamente bem produzidos ali, o timing das coisas acontecendo perfeitamente. E assim, tem sempre aquela animação da câmera que abre ali pra mostrar os módulos e tal. Aí o aparelho gira, ele desgira, ele volta, ele não sei o que. Aí vai lá e tira a foto que fica perfeita, que não sei o que. E é um espetáculo. Só que é o seguinte, um espetáculo não significa que o produto vai ser realmente muito novo. Na verdade, eles pegam um ponto que é muito, assim, nuclear, exploram ele ao máximo. Aí quando você vai ver de verdade, não é alguma coisa tão... nova, né? É só... Ficou bonito no vídeo. Mas se eu uso... Se é que usa... Por quê? O evento é tão bom e isso é verdade. De novo, não tô sendo irônico. Tem... A qualidade daquilo é quase de um filme Hollywoodiano. Só que a expectativa é tão alta que é meio que o final de Game of Thrones. Não tinha como ficar bom. Na verdade, tinha como ficar melhor do que ficou. Porque eu já falo isso. O final de Game of Thrones é uma das piores coisas da humanidade. É o Inferno 2.0 como aquilo errou. Mas não tem como cumprir aquela expectativa. Desculpa pelo desabafo de Game of Thrones, mas ali foi tão miserável. Mas no caso dos dragões, tá legal. Só que no espetáculo, falta uma coisa muito importante, que é o ponto número 4. Melhorar o que precisa ser melhorado não compensa. Quanto tempo que a gente fala da bateria do iPhone? Qualquer lugar, né, gente? Qualquer veículo de comunicação, qualquer influencer, quanto tempo se fala da bateria do iPhone? Quanto tempo se fala do Lightning? Quanto tempo se fala do índice de renda? A comparabilidade do smartphone, que tem um monte de empresa. Ai, meu Deus, vai lá, tira uma foto com uma planta. Como a gente ama o meio ambiente. Tira coisa na caixa pra ajudar o meio ambiente. Eu acho que é um outro verde que eles estão de olho e não é na planta, né? Mas as coisas que as pessoas reclamam de fato, que deveriam ser melhoradas, são sempre esquecidas. Porque, por exemplo, se convencionou que top de linha tem tanto recurso que a bateria dura um dia. E não importa aí de marca, tá? O pessoal fala do iPhone, mas os Galaxy também não estão durando muito. Xiaomi também ali, independentemente da capacidade, é top de linha ali, é um dia e abraço. Mas pelo menos tem carregamento rápido e está na caixa. Mas isso é um outro assunto. Por quê? Quanto mais resolver o seu problema, isso é óbvio, isso é de antes da internet, eu acho que os gregos falavam sobre isso. Se eles melhorarem, o que precisa ser melhorado, por que você vai comprar a próxima? Então, o te ajudar, atrapalha eles. Para pra pensar. Assim, ah, que sacanagem. Para pra pensar. você ajudaria alguém para te atrapalhar? Então, por que as empresas fariam a mesma coisa? Eu acho que as baterias, assim, vão demorar para avançar, porque não é interessante arrumar isso. Ou então, você pega aparelhos que são extremamente caros, fazê-los mais consertáveis. Não compre isso. Porque se não, os senhores não podem cobrar uma fortuna quando acontecer. Ou mesmo te cobrar aparelho novo, né? Então, ah, mas ele está pegando muito do pé do iPhone. Câmera frontal de top de linha Android. Quando isso vai ser endereçado e resolvido? Ah, porque a câmera não sei o quê. Pode reparar que o evento, ele foca muito nas, todas elas, câmeras principais, ali de trás. Nada à frente, pouco é mencionado. Ah, não, porque tem um quadrpixel. Ah, porque tem 40 megapixels e tal, mas você vai tirar uma foto, vai postar no lugar ali e não fica tão bom, né? Então, é uma coisa generalista. Todas as empresas fazem, todas as empresas fazem. Eu sei que você tem empresa do seu coração, mas todas as empresas fazem e você, você que está assistindo, não reclama, continua comprando, mas porque a gente não tem opção, né? Então, por que mudar? Você perde, eu perco, as empresas ganham, então tudo certo. E o ponto número 5, eu sei que é difícil de reconhecer isso e eu sei que as empresas nunca vão falar isso, mas smartphone, hoje em dia, na verdade, há muito tempo, é uma commodity. É o item de consumo básico. Não tem aquela coisa de inovação tão grandiosa que acontecia há algum tempo. Por exemplo, você pega a Galaxy S3 e S4, foi um fenômeno quando lançou porque a Samsung de fato entrou no jogo de verdade. HTC One. Você lembra da HTC One? HTC, aliás, você lembra dela? Porque ela existia e ela foi absorvida ali. O HTC One foi um aparelho que na feira de lançamento que eu estava lá em Barcelona, o pessoal estava louco para conhecer ele. Você pega o Zexperi ali à prova d'água, você pega o iPhone 4, por exemplo, o 4 e 5 que mudou o design e criou todo esse desejo do iPhone, porque o iPhone 4, para a época lá, era realmente muito bonito. O 4S também, mas porque ele é idêntico ao 4, né? Mas eles criavam aquela coisa. Caramba, olha como mudou. Olha que lindo que ele é. A ideia, a tela retina, tinha coisa para se falar. Hoje em dia, não. Porque vamos combinar? A culpa das empresas que não estão evoluindo. No fim do dia, você pega 99,9% do seu uso, isso se não mais, né? É o que? O WhatsApp, pela Telegram, se você for dessas pessoas, Instagram, pesquisa na internet, joguinho bobo. Ah não, porque eu preciso de um chip top de linha para jogar aquele jogo no máximo. Tem um jogo da Play Store que deve zerar o chip atual. Então, todos os aparelhos já fazem o básico muito bem. O resto, quando você for usar de um jeito muito específico, tudo bem. Mas o arroz com feijão, aquela coisa que a gente gosta no nosso dia a dia, já está em todos os aparelhos. Antes, dava para reclamar da tela do modelo básico que era azulada. era TFT e a densidade de pixels era 1, né? Porque parecia que a tela inteira no pixel só. E hoje em dia, não. Eu acho que o pior aparelho do mundo é ter uma tela HD+. Isso atual, né? Então, o arroz com feijão feito ou então o miojo com salsicha, que eu acho que é uma receita muito melhor, muito mais saudável. Você que quer emagrecer, quer ficar saudável com uma miojo e aquele miojo turma da Mônica que é o melhor que tem. Com salsicha de boa qualidade, não tem coisa melhor. Ferver os dois na mesma água é melhor ainda. Ponto número 6, o que é realmente novo, raramente melhora o nosso dia a dia. Você pega ProRes, ali da Apple, né? E os equivalentes, cópias, mas coincidentemente não são cópias das outras fabricantes. Você pega astrofotografia, né? Que apareceu a primeira vez, se eu não me engano, no Pixel 4. Você pega carregamento reverso, que assim, é útil, mas para uma parcela muito pequena da população. Você pega telas 4K, que pode parecer uma boa ideia, mas é uma péssima ideia. Tanto que os modelos que tem não trabalham com isso nativamente, porque elas são óculos de bateria. Você pega uma tela 4K, 120 Hz, imagina aquilo ali, ficar o tempo todo ali sacugando a bateria, bem mais. Não tem porquê fazer isso e você não vê a diferença. Não tem um cara que, ó, isso aqui é um Kindle, eu sei que é o caso de diferença. Não tem cara que fica assim, entendeu? Para ver se está aparecendo os pixels, porque não está. Você pega mesmo uma tela HD, não está aparecendo. Aí você pega o Note lá, que é uma ilha agora do iPhone 14 Pro e Pro Max. Ah, meu Deus do céu, era isso que eu precisava na minha vida. Minha esposa me largou, voltou a morar comigo, meus filhos me odiavam, pararam de me odiar. Eu fiquei milionário por causa da ilha do Note do iPhone 14 Pro. Não muda a vida de ninguém, é legalzinho, depois de uma semana você não enxerga mais e você percebe que, assim, é isso? Da geração passada mudou isso? E o pessoal faz uma balaca do negócio ali, ó, não, é uma ilha. E daí? Não muda a vida de ninguém, não acrescenta nada. É legal, é legal, não estou questionando isso. só estou assim, o foco é tão grande nisso que parece um game changer, né? Porque aquela coisa vai mudar a minha vida, não muda. Tua vida continua a mesma coisa. Se você é um perdedor, você continuará sendo um perdedor. Ou o caso mais emblemático ainda é que você pega a câmera, não, porque falam tanto da câmera ali e sempre nos EVs de lançamento é aquela imagem ali espetacular na melhor condição possível. Aí o que os caras fazem? Pega ali, esse modelo versus o modelo da geração passada. Olha, vai lá e vai dando zoom ali no celular. Até aparecia ali a grama, apareceu a grama. O que o cara faz? Olha a sombra dessa grama do degradê de cinza aqui dessa região da foto. Gente, pelo amor de Deus, eu fiz teste aí de evolução de cinco iPhones faz um tempo já e na prática não muda tanta coisa assim. Ah, porque na situação tal muda, só que a situação tal é a situação tal. O dia a dia melhora. Claro que melhora, não estou dizendo que não melhora, só que falam como se fosse um negócio tão espetacular e eu falei naquele vídeo do iPhone, assista o NQZ, que depois do 12 ali, na verdade assim, o 13, o 13 Pro, o 13 que é mais básico, tinha fotos melhores, né, pareciam mais bonitas, não necessariamente mais precisas do que o iPhone 13 Pro. Então, não adianta ficar falando o negócio você chega na prática, mas a grama balançando ali. É assim, eu sei que eu vou irritar muita gente agora, mas fazer o quê? Você pega jogos ali que o cara liga ali tudo, 4K, junto com DLSS, junto com Ray Tracing, junto com não sei o quê, aí eles falam, ó a poça, Cyberpunk 2077, ó a poça aqui, não está diferente? Eu não estou olhando para a poça, eu estou olhando para o jogo. Eu sei que fica mais bonito, mas faz tanta diferença assim? Não sei, posso estar sendo muito chucro, mas eu não vou jogar melhor por causa disso. Basicamente, é um conjunto de recursos onde você mostra para o seu amiguinho, ele acha, ah, isso é da hora, e você nunca mais usa. Você pode comentar aqui embaixo, você sabe o que já aconteceu. Olha o recurso tal, é legal, né? E você nunca mais usa. O que nos leva ao último item, item 7, que é meio que a conclusão. Por que isso tudo está acontecendo? É a minha opinião, mas um monte de fatos, né? Que a estratégia de hoje é monetização. Ninguém está ligando para a inovação porque o consumidor também não está ligando tanto assim. Por isso que criaram a geração Pro do iPhone, porque ninguém, a Apple não ia ter a coragem de aumentar tanto o preço do iPhone e sim justificar o porquê. O que ela fez? Concentrou todo o avanço ali na Pro e o iPhone ali que continua a cara e aumentou de preço é a opção básica. Sendo que se você quer o de verdade, é o Pro. Sendo que assim, posso estar chutando, mas acho que vai ter um Ultra em algum momento, o iPhone Ultra da vida em algum momento. Já aconteceu com o Apple Watch, o Apple Watch normal, SE, que não deveria existir e o Ultra ali que é o caríssimo que oferece tudo de diferente. E Samsung e Xiaomi começaram a comer a mesma estratégia. Ah, vamos ajudar o meio ambiente. Começou a tirar fone de ouvido, começou a tirar cabo de energia, porque tem empresa que tirou cabo de energia, começou a tirar o carregador, coincidentemente, pararam de oferecer ali um fone de ouvido, mas olha, tem uns AirPods aqui que você pode comprar, olha, tem um Galaxy Buds aqui que você pode comprar, ah, tem um Redmi, qualquer coisa, porque tem um monte, né, que você pode comprar. Então, é assim, negócio que estava ali, ah, é melhor, é melhor, só que você está pagando muito mais caro. Capa, tem um monte de fabricante ali que mandava capa, hoje em dia, sim, você não sabe, é uma loteria. Tem muita coisa aí que, pera, eu tenho que pagar o carregador à parte? É, mas ele vinha. E eu poderia colocar uma infinidade de exemplos aqui, mas você sabe que é verdade. Eu, assim, eu pergunto para você, quanto tempo que o iCloud está parado em 5 GB, porque as coisas, elas aumentaram muito, né, e continua com 5 GB. Mas, você pode ali contratar o Apple One, que também tem direito ao Apple TV, que tem direito a não sei o que, é um monte de vantagens por um custo que você nunca teve, né. Então, essa é a conclusão, não vale a pena inovar, as empresas estão ganhando mais dinheiro, é só olhar as ações da Apple, o Samsung e tal, e, assim, é vida que segue, porque ninguém está reclamando, as empresas estão felizes, então o índice de felicidade aumenta. Eu espero me ter feito claro, é um vídeo opinativo baseado em dados e tal, mas você pode discordar ou concordar e colocar aqui embaixo o porquê, porque, assim, também não sou dono da verdade, e eu posso ter errado em algum momento, assim, vamos manter uma conversa saudável aqui, né. Essa hora que eu mencione o canaltecoofertas.com.br, porque se você quer comprar coisa nova que não tem novidade nenhuma, é no Canaltech Ofertas que você tem que entrar. Tem no Instagram também, tem no WhatsApp, tem um monte de lugar aí, e se você quiser gastar dinheiro num negócio novo que não é novo, tá lá, é só entrar ali, tem um monte de lugar. Então, dito tudo isso, eu espero ter ajudado você, eu espero que esse vídeo tenha no mínimo entretido você e que dirá informado você em algum momento, e até a próxima. E voltamos, porque eu não fiquei milionário, se eu tivesse milionário, eu não tava aqui, certo? T explicou da semana, tchau, e aí tchau, 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 tchau,